Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Artox. Estamos aqui com mais um episódio de Tricotando no canal Artox, onde vamos destrinchar aqui algum assunto ou alguma pergunta enviada por vocês, nossa audiência. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem? Esta pergunta a gente já falou algumas vezes em diferentes momentos, mas é sempre bom falar de novo, porque você sabe que eu acredito muito na missa, né? Porque a missa, ela sempre lembra a gente, eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas assim, a missa sempre lembra a gente quem estava lá em cima, quem estava lá embaixo, o que você tem que fazer. E não só isso, a igreja criou todos os feriados, tem Natal, tem São João, tem Páscoa. Por quê? Porque são momentos do ano que você lembra que existe algo além de você. Então, a igreja católica, ela criou com perfeição esses feriados para que a gente lembre. Tudo isso para falar que é importante a gente repetir. Não adianta falar uma vez só sobre um assunto. Vamos falar de novo. Sim. Não tem problema. Saúde. E a pergunta é, eu posso ler aqui? Pode. Como criar contatos com curadores e galeristas? Então, eu queria, eu sempre gosto, porque assim faz com que as pessoas tenham uma visão 360, que é, imagine-se na posição de um galerista e de um curador. Melhor, imagina que você está em uma grande festa e aí uma pessoa toca no seu ombro e fala assim, Oi, tudo bem? Quer vender meu quadro? Olha, eu sou um artista muito legal. Quer vender meu quadro? Qual é a sensação que você teria se alguém fizesse isso para você? No mínimo, esse cara é louco. No máximo, esse cara é um inconveniente. Então, essa relação de... Ô, coitado, tadinho, né? É, mas nunca é, bora, realmente, não, não. Agora que você bateu no meu ombro e trouxe a sua obra de arte na minha festa aqui, eu vou realmente, vou te representar para o resto da minha vida. Não, não é assim. Um galerista de arte, ele gosta de arte por natureza. Ele não está nessa só por dinheiro, porque eu tenho certeza que tem mil e uma profissões que pagam melhor do que galerista de arte. Eu tenho certeza disso. Eu falo isso com conhecimento de causa. Mas ele faz isso porque ele gosta. Então, ele gosta de arte, ele gosta de falar sobre arte e ele também gosta de vender arte. Mas, ele vai procurar quem para que ele possa representar? São pessoas que tenham uma certa estrutura artística sólida. Ou a não ser que ele seja um galerista completamente maluco e fale assim, não, eu vou investir nessa pessoa do zero, eu vou educar ela a fazer absolutamente tudo. É pouco provável que isso aconteça. Eu acabei de finalizar um vídeo, inclusive, para a apresentação de um simpósio de economia de arte, na GV, e a gente fala exatamente isso. A gente fez uma pesquisa com 81 galerias. Por que 81? Porque foram as principais galerias do Brasil que faziam parte da Associação Brasileira de Galerias de Arte Contemporâneas, a ABACT, que fizeram parte das feiras de arte. Bom, enfim, deram 81 galerias. Desse volume total, 95% fizeram uma escola de arte. Aí me perguntaram, se eu não fizer uma escola de arte, não vou poder fazer parte das galerias? Eu falei, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a estatística me mostrou isso. Então, se você quiser entrar no ramo das artes e quer fazer parte de uma galeria de arte, você tem que checar se você tem os pré-requisitos que um galerista está procurando. Se você não tem os pré-requisitos que um galerista está procurando, isso impede que você venda a sua arte? De forma alguma. Nunca foi tão fácil vender uma obra de arte na história do ser humano como os dias de hoje. Agora, se você quiser ir para um sistema onde você vai ser representado por um galerista de arte, você tem que fazer parte desse conjunto de pré-requisitos. De qualquer forma, é o seguinte, a gente tem dois grupos, tem os curadores e tem os galeristas. Curadores são pessoas que organizam exposições de arte, que são particulares ou públicas, depende, ou os dois. Como você vai ser conhecido por eles? Primeiro, você tem que entender o que esse curador produz. Através das redes sociais, é um excelente lugar. Então, todo curador deve ter um perfil no Instagram. A primeira coisa que você pode fazer é seguir o perfil dessa pessoa no Instagram. E depois você começa a comentar o que essa pessoa está mostrando no perfil dela, mas de uma forma genuína. Não, tipo, você não quer conhecer meu trabalho? Aqui está meu perfil. Não é assim. Crie o interesse. Prepare o seu perfil do Instagram para que ele possa ser visitado. E esse perfil, quando for visitado, ele pareça sólido, ele pareça profissional. Tudo bem, você pode ter uma foto do seu gatinho em uma ou duas das publicações, mas o total da sua publicação tem que ter a ver com a sua produção artística. Então, você faz comentário sobre o que ele faz. E se um curador, ele produz exposições que não tenham a ver com você, talvez não valha a pena você... Bom, é sempre bom, né? Contato demais nunca faz mal, né? Mas, de uma forma suave, você começa a conversar com essa pessoa. Imagina que você está de novo naquela festa, que eu falei inicialmente, e nessa festa, é uma festa de 100 mil convidados, e você quer encontrar com aquele curador. Como você faria para conversar com ele? A primeira forma, talvez, é através de um amigo que já o conhecesse, que pudesse fazer essa introdução. Isso é uma forma interessante. As redes sociais te ajudam a dizer quem são os amigos dele, que são próximos a você. A outra forma é falar de assuntos que ele esteja falando na festa, sem se intrometer muito, mas você fala de assuntos comuns. Como eu falava nas galerias, quando uma pessoa ia olhar um quadro, eu nunca falava para as marchãs perguntarem para a pessoa, tudo bem, posso te ajudar? Porque ele sempre falava aquela frase que todo mundo fala. Não, não, estou só... Obrigada, estou só dando uma olhada. Só estou dando uma olhada. Que é basicamente o seguinte, você já invadiu meu território, por favor, vai embora. Não. Elas esperavam ele parar em frente a uma obra de arte. Então, imagina essa obra de arte que está aqui atrás de mim. Então, ela ia do lado dele e falava assim, olha, essa obra de arte foi feita na Irlanda. O fotógrafo irlandês usou uma técnica de longa exposição e filtragem para ter esses tons. Aí, vocês estão falando de um interesse em comum, sem você ser incisivo e perguntar, escuta, você não quer me representar? Não, é completamente diferente. E aí, aos poucos, você vai construindo um relacionamento a ponto de que ele fala, ah, mas me conta, o que você faz? Eu sei que você é artista. Que tipo de obra de arte você produz? Então, é uma forma de você fazer isso com todos os curadores e também com galeristas que tenham um estilo de obra de arte que sejam parecidos com o que você produz. Não adianta você fazer arte naif e ir para uma galeria de arte que nunca trabalhou com arte naif na vida. Então, as coisas precisam ser medidas. O desespero não vai te ajudar em nada. Mas, assim, a grande conclusão que esse estudo que a gente fez junto, né, Thaís, é que, bom, esse estudo, e é mais um estudo que eu li, que a gente leu junto aqui em outro vídeo, é que o sucesso da carreira de um artista, muitas vezes, ele está muito mais conectado ao network do que ao talento em si. é onde ele expôs, quem expôs para essas pessoas, e eu entendo perfeitamente que você queira que um galerista ou um curador te enxerguem para te ajudar a desenvolver a sua carreira. porque o network dessas pessoas é mais forte do que o seu. e o sucesso de uma carreira também depende muito do network. Mas não dá para ser uma forma muito incisiva, porque elas são pessoas que estão cansadas de serem abordadas de uma forma tosca, então elas já são vacinadas contra esse tipo de coisa. É isso. Posso dar um pitaco? Por favor. Na verdade, eu vou dar um relato, acho que eu já contei isso aqui em algum vídeo, não sei qual, mas vou contar de novo, porque como o Paulo falou, a gente está aqui rezando uma missa, que a gente está aqui repetindo umas coisas sempre, e eu acho que vale a pena reforçar. Eu respondo os e-mails da Arte Ref, certo? Contata o robertref.com.br Sou eu que recebo esses e-mails e respondo. Pelo menos uma vez por semana, embora a gente não tenha o trabalho de galeria, embora a gente não represente artistas, propriamente dito, a gente recebe e-mails de artistas falando Oi, será que vocês podem dar uma olhada no meu trabalho? E eu vou falar para vocês, gente, de todas essas mensagens que a gente recebe, raramente a gente recebe um e-mail que vem assim, ó, bonitinho, que vem com cinco ou seis obras de arte com fotos bem tiradas, com o nome da tela, as dimensões da tela, a técnica, um breve texto sobre essa tela, uma biografia do artista, e assim, flam, e vem assim um e-mail bonitinho. Não. Infelizmente, geralmente, o que a gente recebe, aí eu me colocando num lugar, por exemplo, de um galerista, imagina o tanto que essas pessoas não recebem de... Pessoas que mandam e-mails, aí tem 50 fotos, a foto está com a resolução muito baixa, a obra é na vertical, a foto vem na horizontal, vem escura, não tem o nome da tela, eu não sei nem de quem que é, porque eu só sei o nome do artista, porque vem no remetente do e-mail. Então, assim, gente, eu não estou recriminando quem nos manda e-mail, tá? Continue mandando, não tem problema, a gente gosta, a gente sempre... E, inclusive, o nosso retorno é sempre esse, né, Paulo? A gente nunca fala sobre a técnica da pessoa, a gente nunca fala sobre a qualidade de pintura, porque eu acho que não cabe a nós falar isso. O que nos cabe é dizer assim, então, vamos melhorar essa apresentação, como eu... Às vezes eu faço perguntas retóricas também, como é o nome dessa obra? Qual a técnica que você usou? Que dimensão que ela tem pra tentar estimular? Porque, pô, se você vai chegar pra fazer um e-mail de abordagem desse tipo pra uma galeria, pô, então faz um e-mail assim, perfeito, entendeu? Você não precisa mandar 60 obras, mande 6, 6 obras que representem a sua história, seu estilo, a sua criação, com tudo bonitinho, uma foto bem tirada, você não precisa comprar uma sessão de fotos de 3 mil reais de um fotógrafo pra fazer as fotos da sua, você pode fazer fotos de celular, desde que você ilumine bem, use um bom ângulo, né? E envia essas fotos, meia dúzia de fotos ali, o texto organizado, sem erros de português, sabe? E aí eu acho que já é meio caminho andado você se apresentar bem. Esse seu cartão de visitas via e-mail, se esse for a sua forma de abordagem, tem que ser muito bem feito, não? Ah, eu tava, enquanto você tava falando, eu tava procurando as nossas trocas de mensagens de hoje, porque eu preciso ler. Você vai fazer isso? Então vai. É maravilhoso. Foi tão bonitinho essa, que a gente até, é assim, o e-mail diz, obviamente eu não vou falar o nome da pessoa, mas assim, sou artista plástico, disponho de obras maravilhosas e projetos fascinantes. Então quem sou eu pra julgar? Já tá tudo certo, as obras são maravilhosas e foi até bonitinho, foi até estranho. Bom, tudo isso pra dizer que a gente recebe isso com tanta frequência que foi esse um dos grandes motivos que a gente criou o Arte Index, pra fazer com que as pessoas se cadastrem e organizem, e lá a gente fez um questionário de tudo que precisa conter informações de uma obra de arte. a gente criou uma plataforma para os artistas, colecionadores, tem galeristas também, mas principalmente para os artistas organizarem o acervo que tem. Isso não pode, qualquer empresa de sucesso tem uma característica única, e ela é a organização e sistemas. O fato de você ser artista não te isenta de ser uma pessoa organizada e ter sistemas, porque os artistas que são... Olha o British Museum, olha o Museu Britânico pagando caríssimo por falta de organização do acervo, quem dirá nós, meros mortais. Sim, sim, sim. Então, a profissão de artista exige que você seja, de um certo ponto, organizado no seu acervo. Você gasta horas, às vezes dias, às vezes meses, produzindo uma obra de arte, e depois que ela acaba, parece que é uma... um amante que você não quer mais ver na sua vida, então, não quero mais saber disso, não vou escrever mais, não quero mais saber dessa obra de arte, não quero, eu gastei tanto tempo. Não, ela tem que ter um certificado, ela tem que ter uma... tudo bonitinho. A gente fugiu um pouco, mas com uma razão, não adianta você entrar em contato com curadores e galeristas se você não está preparado para que, quando ele virar os olhos para você, encontre uma grande bagunça na sua vida. E ele fala assim, ah, pô, aqui mais um artista bagunçado que eu não tenha o menor interesse de pôr na minha exposição. Então, todos os artistas precisam tomar uma decisão na vida de organizar o seu acervo, organizar a sua produção, para que, no momento que as pessoas virarem os olhos para você, você está preparado. Eu gosto muito daquela frase que é sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Adoro essa frase e é isso mesmo. E aí, a outra que é do Napoleão que eu também gosto de falar, que Deus está a favor não. Deus está a favor da melhor artilharia. É um sarcasmo, obviamente. Se você não se prepara, você não vai ter sorte nunca na vida. E aí, você pode criticar... Não vai ter Deus certo para olhar para você. Pois é. Não, você pode criticar o mercado de artes, você pode criticar as outras pessoas que não olham para você, você pode criticar o mundo. porque a coisa mais difícil é fazer uma autocrítica. E isso é terrível. É muito mais fácil criticar os outros do que a si mesmo. Especialmente se você for um artista deslumbrante, fascinante e maravilhoso. E maravilhoso. Bom, é isso, pessoal. Foi divertida essa conversa. Com essas dicas fascinantes e maravilhosas, terminamos aqui. Se você ficou com alguma dúvida e quer nos enviar ou algum comentário, alguma sugestão sobre esse tema, escreve nos comentários aqui para a gente. Pode mandar e-mail por contato arrobaresdreplica. A gente sempre vai dar esse tipo de devolutiva. Se é sua apresentação, a hora que você falar assim, não, agora minhas obras estão lindas, meu texto está lindo, não sei o que, pode mandar para a gente. E aí, se está bom para mandar para uma galeria, a gente responde com o maior prazer. A gente gosta de fazer esses programas e só para colocar vocês na situação, por exemplo, a Thaís está com a filhinha dela morrendo de fome, querendo que o jantar seja pronta e ela está aqui gravando comigo. São sete e meia da noite, a gente passou o dia inteiro trabalhando e a gente deixa esse horário porque aparentemente é o horário mais fácil de ir em termos de som para a gente poder gravar para vocês. Então, a gente não faz isso porque é trabalho, a gente faz isso porque tem o maior prazer de responder as perguntas que vocês fazem e quando a gente não sabe a gente pesquisa. Tá bom? Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.